flexora vertical, flexora sentada ou flexora horizontal qual dessas três variações trabalha mais o seu posterior de coxa ou isquio tibial qual dessas dá mais resultados no seu treino de posterior de coxa ou isquio tibial ou seja, como você está acostumado a chamar vou fazer uma execução de cada uma dessas três variações e fazer uma breve explicação para te ajudar a solucionar essa dúvida eu sou o Persona Fábio Las Boas bem-vindos ao meu canal já dá seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações e me siga também nas demais redes sociais para conhecerem mais do meu trabalho bora pro vídeo e aí a e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto